O governo federal enviou uma equipe até o sul do Maranhão, até a Cachoeira do Macapá, para poder observar alguns potenciais turísticos aqui do sul do Maranhão, do polo chapada das mesas. E foi observar na Cachoeira do Macapá a estrutura que está sendo montada, porque a informação que temos é que a Embratur quer começar a divulgar ainda mais esse potencial turístico aqui do sul do Maranhão. Já pensou? Se logo, logo tivermos um aeroporto, linhas aéreas constantes para cá, enfim. Além do agronegócio, que já é algo que chama muita atenção aqui na região do Mato Piba, ainda essas belezas naturais. Sensacional! A equipe chegou lá na Cachoeira, a Calalencar, a equipe acompanhou essa visita importante, você acompanha a reportagem agora. A comitiva da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo desembarcou em uma pista que fica no Complexo da Cachoeira do Macapá. A estrutura faz parte do investimento para atrair turistas para a cachoeira que tem a maior queda d'água do Maranhão. O presidente da Embratur estreou a plataforma feita recentemente com mais de 80 metros de altura. Gilson Machado, na oportunidade, ainda conheceu as trilhas do Complexo Ecológico. Eu tive acesso a dados do Google há 15 dias atrás. Em 2019, de cada busca que o Google tinha, apenas das buscas totais do Google, apenas 10% era para turismo de aventura, turismo de natureza, quando se colocava a palavra turismo no mundo. Em 2019, em maio de 2019. Em maio de 2020, a Google me forneceu um número que 54%, quando se coloca a palavra turismo no mundo, é para turismo de natureza. Nenhum país tem o que o Brasil tem. A gente dá de lapada nos outros países. Somos o único país do mundo que tem 6 biomas. O Pantanal, os Pampas, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia. Temos a nossa Amazônia azul, com mais de 8 mil quilômetros de costa. Temos o maior volume de água doce do mundo, maior capilaridade hídrica do mundo, com mais de 37 mil quilômetros de rio. Tem uma quantidade de cachoeiras impressionante, como você tem no sul, a Força de Iguaçu. E como você tem aqui, no sul do Maranhão, em Fortaleza dos Nogueiras, essa beleza aqui, que é a Cachoeira do Macapá. O incentivo do turismo trará investimentos em várias áreas da economia no Estado. E além de levar crescimento econômico e geração de emprego, vai fortalecer também as chamadas cadeias produtivas de toda a região, como, por exemplo, o comércio, a agricultura e a culinária. Ainda de acordo com o diretor e presidente da Embratul, o Maranhão tem um grande potencial para ampliar os destinos turísticos e fortalecer o fluxo de visitantes no local. Importantíssimo para a geração de emprego e renda, que é uma atividade limpa, que gera emprego em uma cadeia de 52 segmentos, que vai do piloto de avião ao piloto de van. E o governo Bolsonaro está aqui para ver em loco quais são as necessidades da região e para divulgar essa maravilha para o mundo todo. Eu não tenho dúvida que o Nordeste é prioridade. Eu sou nordestino, sou pernambucano com muito orgulho. No governo Bolsonaro, ele tem feito isso com gestos, tem feito isso com números e com entregas, como a transpulsão de São Francisco, como o auxílio emergencial de 600 reais, como o maior investimento que os governadores dos novos estados nordestinos tiveram nessa época de pandemia. Enfim, somos um governo de poucas palavras e muitas realizações e números. Os representantes do governo federal foram recebidos por empresários e políticos da região. Na bagagem, trouxeram a esperança de expandir a divulgação e, consequentemente, aumentar o turismo na chapada das mesas. A gente está aqui enquanto instituição, uma recomendação do nosso prefeito, estou eu e o secretário de Desenvolvimento Econômico, e que viemos aqui prestigiar o evento e conhecer também. Eu, na verdade, não conhecia ainda esse investimento, e que a gente reputa como, tecnicamente, muito, muito bom. E a visita hoje do presidente da Embratul tem exatamente esse caráter de avaliação técnica. Portanto, nós estamos aqui para fazer as honras da casa. Porque a gente entende que o polo da chapada das mesas está pronto para passar por esse momento, esse momento, de fato, da gente vender as nossas belezas naturais, belezas que precisam e são preservadas na medida do possível, para que a gente consiga ter uma exploração sustentável disso. O turismo é um eixo importante do desenvolvimento econômico, especialmente porque ele tem uma distribuição de riquezas de forma muito linear. Então, desde o hotel ao posto de combustível, aos guias turísticos, os restaurantes, enfim. É uma cadeia de desenvolvimento que é alimentada pelo turismo e a gente precisa fortalecer. Com o crescimento do fluxo de turistas, cresce também a renda da população e aumenta as necessidades de produção. O comércio fica fortalecido e, assim, as vocações produtivas de cada região se desenvolvem. Nós iremos reunir com os prefeitos locais aqui que fazem fronteira com o nosso município, o prefeito Eric, o prefeito Joabes, o prefeito de Nova Colinas. A gente vai reunir com todos eles para elaborarmos as nossas demandas, para reivindicarmos junto ao ministro do Turismo, como também ao presidente de Embratur. É uma demanda nossa que, para poder alavancar, de fato, esse investimento aqui, tem que ser o aeroporto, tem que ter aeroporto, tem que ter estrutura rodoviária, tanto aérea como rodovia. Nós precisamos do apoio do nosso presidente Bolsonaro na questão de infraestrutura. E a gente espera isso e contamos com isso. Temos certeza que ele vai atender a nossa pleito. Hoje, graças a Deus, a Cachoeira do Macapá aqui está dando os seus primeiros passos na infraestrutura e que a gente já pode estar vendo aí essa beleza grandiosa que é a da Cachoeira. Nós temos hoje a Cachoeira mais alta do estado do Maranhão e a quinta Cachoeira mais alta da região Nordeste. Isso, para a gente, é um privilégio muito grande. E, com certeza, com toda essa infraestrutura daqui, quem ganha é a Chapada das Mesas. O recebimento de turistas, não só em Fortaleza dos Nogueiras, Balsas, mas também nos 12 municípios que compõem o polo Chapada. O empresário e proprietário do complexo ecológico Paulo Ipeconect fala da importância da ampliação do destino turístico. Todo polo turístico, seja da Cachoeira do Macapá, seja o Poço Azul, vai vir só trazer benefício a todos os ribeirinhos em volta. Por exemplo, nós temos experiência aqui, nós ainda não temos restaurante. Os visitantes aqui já estão procurando a galinha caipira na casa da Dona Maria. Essa semana, jantaram na casa do seu domingo. Isso já era renda, uma coisa que eles não têm. Eu fiquei muito satisfeito que eu cheguei na casa da Dona Maria outro dia. Ela falou, Paulo, olha aqui, eu comprei um freezer novo e comprei um bebedor igual aquele lá da sua casa. Só falta o garrafão de água mineral. Com muito prazer eu trouxe para ela e eu acho que isso só vai gerar agenda e ajudar a região. Nós temos aqui ao lado grandes plantações de coco, que tem água de coco, né? Nós temos um alambique de cana artesanal, né? Onde o turista vai poder, o quê? Apreciar as produtividades nativas da região, que é o mais importante, né? Além do desejo de aumentar o turismo da Chapada das Mesas, os representantes do governo federal levam para Brasília a imagem de um lugar belo por natureza. Cheio de encantos com o ecossistema rico, que desperta a vontade de ficar um bom tempo por aqui.